Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da quarta sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. CNMP institui o Código de Ética do Ministério Público Brasileiro. Agência Nacional de Saúde e MPF assinam o Pacto pela Consciência Vacinal. Enunciado uniformiza julgamento de conflitos de atribuições sobre instituições de ensino superior. A proposta recomenda que a MP adote providências para a cobrança da pena de multa. Lançada a quarta edição do Ementário de Decisões em Conflitos de Atribuições. Confira agora no Panorama 360. O plenário aprovou o Código de Ética do Ministério Público Brasileiro. Composto por 40 artigos, o texto institui regras de conduta para os membros do Ministério Público. Independência funcional, transparência, integridade, respeito e decoro são alguns dos princípios e valores presentes no Código. A Agência Nacional de Saúde e a Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que trata de direitos sociais e fiscalização de atos administrativos em geral, assinaram o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A iniciativa busca aumentar os índices de imunização no país e evitar a volta de doenças já erradicadas. O colegiado aprovou o enunciado que uniformiza o julgamento de conflitos de atribuições que envolvam instituições de ensino superior. O texto define os casos de atuação judicial e extrajudicial atribuídos ao MPF, assim como os casos que devem ser analisados pelos Ministérios Públicos Estaduais. A proposta recomenda que o Ministério Público adote providências para a cobrança da pena de multa fixada em sentença penal. O texto apresentado também traz orientações sobre a atuação do Ministério Público na fiscalização dos fundos penitenciários. A Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência lançou a 4ª edição do Ementário de Conflitos de Atribuições, que reúne 548 emendas de decisões do Plenário. O Ementário é dividido por temas e editado no formato virtual. Essas foram as principais notícias da sessão. O Plenário se reúne novamente no dia 11 de abril. Obrigada por seguir comigo até aqui. Não deixe de conferir o trabalho do CNMP pelo portal Twitter e Instagram. Até a próxima!